Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Hoje eu vou filmar pra vocês o catálogo do ciclo 10 da Boticário aqui da Europa. As datas são de 20 de setembro a 18 de outubro de 2023. E essas são as duas revistas que a gente recebe, o catálogo O Boticário e o catálogo Eu Amo Make, com produtos da Quentice Berenice e também da Make B, a parte de maquiagem. Então vamos começar. Aqui na capa a gente vê o lançamento aqui na Europa, tá? Da linha Orquídea Noir, né? Da Nativa Spa. Eu sei que não é novidade no Brasil, já foi lançado já tem um tempo, né? Mas aqui pra gente é novidade. Então, ó, lançou aqui o esfoliante de banho, o óleo corporal, o hidratante corporal, só o tamanho grande, né? 400ml, aqui não vem do tamanho menor. Lançou também o creme de massagem e o splash. E esses são os valores. Veio tudo com valor maior, né? Superior. Deixa eu filmar assim que é melhor. Também a gente tá com essas máscaras aqui, né? Com novas fórmulas. Estão aí os valores. E essa aqui... Não, ó, lançamento é essa aqui, ó. Essas duas aqui são lançamento. Certo. Mais maquiagem aqui da Make B, em promoção. Arlinho Orquídea Noir. Leve 3, pague 2, né? Na verdade, eu acho que qualquer produto da linha Nativa Spa... Isso aqui foi lançado, tem uns dois, três ciclos atrás. Leve 3, pague 2. Qualquer produto aqui da linha Nativa Spa. Passar mais rapidinho aqui. Aí, qualquer coisa, vocês dão pausa no vídeo. Ou colocam em uma velocidade mais lenta. Tá? Acho que é todos os produtos da linha Nativa Spa. Como vocês podem ver, não chega tudo aqui pra gente, tá? As linhas não são completas. Tem coisa que chega, tem coisa que não chega. Né? Mas é o que temos. Não podemos reclamar. Isso aqui foi lançamento no ciclo passado. Já estamos com o condicionador em falta. Só tem o shampoo e a máscara. Mas, enfim, muito bom. Ó, está com 20% de desconto. Acho que toda a linha Match, né? Está aí com desconto. Não é? Acho que não está pegando os valores direito. Aqui é a linha Cuide-se Bem. É uma linha que, infelizmente, eu acho que vai sair de linha. Como vocês podem ver, ó. Não temos nada completo. É uma outra coisa que tem. Tinha mais coisa, mas, sei lá. Estão tirando tudo. Isso aqui também foi lançado recentemente aqui pro verão. Muito bom. Ó a linha Botinha. Também está faltando um monte de coisa. A parte infantil, ó. Praticamente não tem nada, nada, nada. Eu não sei o que o Boticário está pensando. Qualquer ideia, enfim. Mas ao invés de aumentar as linhas, né? Trazer mais coisas está aí diminuindo, enfim. Isso aqui foi lançamento no ciclo passado. Aqui é a linha Botique. Aqui mostrando algumas sugestões, né? De uso e tal. Fica super poluída a revista assim. Não gosto, não. Enfim, maquiagem aqui também. Alguns produtos com 20% de desconto. E esse aqui, ó. Vai sair de linha. Não sei se ainda tem no Brasil ou não. Que também é o Boticário também lança um monte de coisa nova, né? E aí não tem como deixar tudo na revista, né? É isso. Passando aí. Esse aqui eles mudaram a fórmula, né? Batom líquido mate. Fórmula nova. Aqui os Lili, não é? Deixa eu ver se está com alguma promoção. Acho que não tem nenhuma promoção. O ciclo passado tinha promoção, né? Aqui na Europa a gente tem um Lili diferente, né? Que é o Lili Unique da Saramatos. Eu não sei quem é Saramatos, acredito... Ah, aqui está escrito. É uma atriz. Ela é uma atriz. Deve ser famosa em Portugal e tal. Eu não estou em Portugal, tá? Só para... Para... Ilustrar. Mas, enfim. Esse Lili Unique é muito, muito bom. Mas esse ciclo, a linha Lili, não está vindo com nenhum desconto. Então, está tudo aqui no preço cheio. Mesma coisa Elize, né? Esse que vai sair de linha, esse Elize, né? Qual que vai sair de linha? Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil foi lá que vai sair de linha. Eu não sei se é o Sussê que vai sair, o El Nui. Enfim. Florata. Também não chegam todos os Floratas para a gente, infelizmente. Mas é o que há, né? Aqui também, Glamour. Só temos esses aqui. Não temos as outras Glamouris. E também a mesma coisa. Coffee, ou a linha Coffee, né? Só temos esses aqui, né? Celebre. Aqueles novos que lançaram, ainda não veio para cá. Liso, o novo Liso também não temos, né? Mas temos o Sublime e o Tradicional. Esse aqui também foi o lançamento. Acho que tem umas duas campanhas, se não me engano. Essa é da Boticolete. Mas a gente só tem isso aqui, olha. Que pobreza, gente. Mas a gente não pode reclamar, né? Porque é melhor isso do que nada. Ó, a gente ainda tem o... Veja, o Bomb Purple. Eu não conheço. Gostaria de comprar para experimentar. Malbecs está com 20% de desconto. Não sei se todos ou... Acho que todos, né? Está com desconto aí, ó. Também não temos todos os Malbecs, né? Mas temos uma boa quantidade, ó. Também aqui, Quasar. Quasar, né? Com 20% de desconto. Zag, né? Acho que esses aqui, ó. Estão com desconto. Só temos esses também. Essa linha Blend, The Blend. Coffee. Está com preço cheio. Incense a terras, Portinari. Estileto. Arbol da Arbol. A gente só tem esses aqui mesmo, ó. Essa linha MET também está com desconto de 20%. Linha Malbec Club. Também, ó. Tudo com descontinhos. Bom aí para os homens. Promoção na linha MET, ó. 20% de desconto. Acho que toda linha, né? O problema é que você nunca consegue comprar os... As duplinhas, os combos, né? Porque sempre tem algum produto faltando. Eles tiraram de linha, enfim. Alegritia. Aqui também desconto nesses produtos. E finalizamos, então, ó. A revista principal do O Boticário. Vou filmar agora a próxima. Revista Eu Amo Make. Para ver bem fininha dessa vez, ó. Essa também é uma linha que só tem aqui da Helena Coelho. Não sei quem é. Acredito que seja alguma celebridade de Portugal, né? E ela tem essa linha Aura aqui com o Boticário, tá? Os produtos bem bonitos. Eu, por um acaso, não conheço nenhum. Essa parte de make aqui eu não conheço muitos produtos. Então, não posso falar com propriedade. Eu conheço alguns aqui da linha Make B, né? E da, quem disse, Berenice. Esse batom aqui, ó. Esse volumão. Se dá volume mesmo, eu não sei dizer. Mas o batom é bom. É, acredito que não dê volume nenhum, gente. Se vocês querem volume, infelizmente, não tem como. Vai ter que potássio de alurônico mesmo aí, injetável. Tem que ficar com boca de peixe. Não acredito que nada que as coisas vão dar volume aqui nos seus lábios, tá? Mas, enfim. Tem esse aqui com retinol, né? Tá com 20% de desconto. Ó, tudo isso aqui, ó. Tão com descontinho. Certo? Essa linha aqui foi lançada tem pouquíssimo tempo. Tem o quê? Umas três, quatro campanhas. Umas três campanhas, eu acho. E já vai sair de linha, pelo que eu fiquei sabendo, né? Uma pena, porque, ó. É uma paleta super completa. E ela é compacta também, né? Ela é pequena, com uma grande quantidade de cores. Enfim. É o que temos. Fica a dica, então. Várias máscaras, né? Mais uma paletinha. Ó, é com 20% de desconto aqui essa página. Aqui temos alguns lançamentos. Aqui, ó. Esse aqui é o lançamento, né? Cadê o outro lançamento? Nossa, onde foi? Se perdeu por aí. Mas na outra revista ele apareceu. Aura, né? Cadê a linha Aura? Aqui é a King's Berenice. Esse pó é muito bom, eu tenho. Mais um pouquinho de King's Berenice, ó. Esse corretivo, né? Aco hidratante, eu tenho também. Muito bom. Aqui meio que repete. Eu não sei por que que repete. Se eles querem colocar só maquiagem aqui, deixa só maquiagem aqui e aí na outra não põe, né? Enfim. Fica repetitivo. Já tem isso aqui na outra revista e tal, né? Aparece aqui de novo. A mesma coisa a botique. Já tem lá na outra revista e vem. Aparece aqui de novo. Eu não entendo essa... Essa dinâmica, né? Essa dinâmica, né? Essa divisão aí que a empresa faz, mas enfim. De novo, ó. Perfumaria lá, já tem lá. Não precisa aparecer aqui. Enfim. Essa linha Reabilita. Eles lançaram também, tem umas duas campanhas atrás e já tá saindo de linha. Sobrou só o... Só o condicionador. O que é? Não. Esse aqui é o shampoo. Quem é que vai querer comprar só o shampoo? Cadê o condicionador? Cadê o... O outro produtinho que vem lá o... O acidificante. Enfim. Não entendo. Esse aqui é lançamento. Nesta campanha tá. Acordei no glow. E levanta tudo. Eu gosto muito da linha Skin Q, né? Da Kindes Berenice. Apesar de ser uma linha voltada mais pro público jovem. Eu não sou mais tão jovem assim. Mas os produtos me caem muito bem. Eu gosto. Aqui o lançamento, né? Com 20% de desconto. Levanta tudo. E acordei no glow. É isso aí. Essas são as revistas do ciclo 10 para a Europa.